Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo, os campeonatos estaduais estão começando, então já vão aquecendo, provavelmente vai ter conteúdo de brasileirão também daqui a pouco, brasileirão não né, de futebol brasileiro, mas enquanto não começa oficialmente, na verdade começou o Carioca, mas enfim, vocês entenderam né, enquanto não temos jogos aí frequentemente, olha só o vídeo que eu achei aqui velho, maiores partidas da história do futebol, então vamos ver essa seleção aqui de jogos que esse vídeo fez, a gente vai reagir junto, já deixa o like e me segue no Instagram pra gente chegar a 200k lá no Instagram. Já vi que temos, ih rapaz, afinal, é, de fato eu acho que foi um jogo mais doido que eu já vi na minha vida, essa final da Copa do Mundo entre Messi, entre Argentina e França, e é o primeiro a aparecer aqui ó, Loris, juizão, o Di Maria deitou né, o Di Maria deitou nesse jogo mano, e aí foi lá, pênalti pro cara bater, e ele fez né, agora uma parada que eu tava vendo o jogo né, e agora lembrando também, que o Di Maria jogou, mano ele é um absurdo jogador né, o Di Maria, mano, na final ele destruiu, fez um gol, e ele tava infernizando aquele lado lá da França, tanto é que ele, o treinador teve que tirar o Dembélé depois, fazer umas mudanças malucas, que não tava dando mano, o Di Maria tava acabando com o jogo, o Messi jogando muito também, agora, olha o passe do Messi, olha lá, o Di Maria indo lá, o McAllister tocou nele, toma, fazendo gol em final de Copa do Mundo, esse cara tem uma carreira gigantesca, eu acho que as vezes o pessoal, como é que eu posso falar mano, não dá a devida atenção que o Di Maria merece, essa é a verdade tá, tudo que ele conquistou, agora gol em final de Copa do Mundo, ele é um jogador de patamar realmente muito diferenciado, não só pelo futebol que joga, mas também pelo poder de decisão que ele tem, enfim, campeão com a Argentina da Copa América no Brasil, campeão com a Copa do Mundo, jogando muito, e aí parecia que tava tudo fácil pra Argentina até que, aí começa o drama né, e aí o Tartaruga Ninja tava naquele dia também né, meu Deus do céu, olha que o goleirão foi tá, o goleirão foi, esse goleiro é pegador de pênalti, ele é brabo, que é aquele golaço né, que absurdo mano, pegou bem demais, pegou bem, mano, como que a gente imaginava, tava 2x0 e a gente tava jogando muito, e aí Messi de novo, e aí mano, já era a prorrogação, acabou o jogo, acabou nada, mais um pênalti, Tartaruga Ninja de novo na bola, absurdo, absurdo né, ali mano, o irmão do Mbappé pô, e aí acontece isso, caraca moleque, e mano, esse goleiro aí, que isso mano, que defesa de final de Copa do Mundo, vamos ver de novo, o Martínez, o zagueirão vacilou né, o cara pegou, o cara, mano, ele deu, a taça pra Argentina nessa defesa, inacreditável, e é claro, nos pênaltis ele brilhou né, e o Mbappé mais um gol de pênalti né, tava num dia realmente muito bom também, o Messi também bem pra caramba, e o Messi bateu o estilo Neymar né, que ele vai olhando devagarinho, vê mais ou menos onde o goleiro vai, pelo joelho parece, um negócio assim, já vi na internet aí que o Neymar mais ou menos é nessa batida, ele vai bem devagarinho olhando pro goleiro, e é onde o joelho do goleiro aponta, ele bate no outro lado, e o Messi foi nesse esquema aí, e aí o Martínez brilha né, e não é pouco mano, dá até uma saudade de Copa do Mundo né, Chibala que mal jogou, mas foi super decisivo, Chouameni bateu muito mal, bizarro, ainda tem essa comemoração do cara né, e acaba, na verdade acaba agora gente, bateu bem, tirou o Loris, cara quem diria né mano, o mais engraçado que a Argentina foi, antes de começar a Copa do Mundo, o pessoal tá falando, ah a Argentina vai vir forte né, é uma das favoritas junto com o Brasil, junto com a França, mesmo assim, a maioria da galera não botava muita, muita fé que a Argentina ia realmente levar a taça mano, e os caras conseguiram né, mesmo perdendo o primeiro jogo com a Arábia Saudita, cara, que coisa bizarra né, e o Messi ganhou a Copa do Mundo, é bizarro, temos mais um jogo épico aqui gente, e parece de seleções também né, Alemanha, fez 1x0, Alemanha e França acho, França empata, nossa, que batida mano, ai, o goleiro pegou na stick, pênalti, não, França acho que tava na frente né, poderia ter botado um placarzinho, mas acho que tá 2x1, 3x1, Alemanha vai, 3x2, good bike, 3x3, foi pros pênaltis, rapaz do céu, goleiro da Alemanha catando muito, nossa, adiantou pouco mano, 3x4 pra frente ali, mas um pouquinho chegava lá, pra bater o pênalti junto com o atacante, o jogador, mudou o jogo já, essa final de Champions, Milan e Liverpool, foi também coisa de outro mundo né mano, também por ser um jogo gigantesco, uma final, e uma virada incrível, do Liverpool, inacreditável né, olha a bola do Kaká mano, Crespo, bola do Kaká pro Inzag, 3x0, mano, 3x0 pro Milan, acabou né, acabou 3x0 mano, não é 2, 3 né, acabou, não vai conseguir, aí vem o Liverpool, gol, Dida não conseguiu chegar lá, já refez, no cantinho, o cara acertou o pé né, e olha que o Dida foi gente, o Dida catava muito, mas olha como a bola foi forte variando, 3x2, e aí, o Juiz deu esse pênalti, o Dida pega cara, o Dida pegou o pênalti, o cara marcou um gol, mano, e olha isso velho, não parece que tá ligado, que você tá jogando FIFA, e é pra você perder o jogo, de qualquer forma, era isso que aconteceu mano, aconteceu exatamente isso, nessa final de Champions, foi para os pênaltis, o Serginho isolou, esse goleiro, nossa, esse goleiro adiantava muito, meu Deus mano, bateu bem esse C, defesaça do Dida mano, Kaká fez o dele, e o Dida pega o gol, do Chevy Chang, que era um dos caras do time né, jogador lendário do Milan, e o Liverpool ganhou, agora Borussia, Alba Omeyang, 1x0, já é outro jogo né mano, Miktaria, nossa esse Borussia era lendário, Miktaria, Alba Omeyang, que bolão, Alba, golaço, acho que foi a melhor fase, do Alba Omeyang no futebol, foi nesse Borussia aí, jogava muita bola, e novamente o Liverpool né, empatando, quer dizer, diminuindo, 3, tá 2x1, E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto